Fala pessoal, tudo beleza? Então, vamos fazer uma duplicação solo, massiva, novo método aí. Então a primeira coisa que você precisa fazer é pegar seu carro gratuito, que já vai ter que estar dentro da garagem. E levá-lo para fora. Chegando aqui fora, o que você vai fazer é devolver o veículo, certo? Aqui eu estou fazendo em sessão pública, aproveitando a garagem de outros places, mas você pode estar fazendo em sessão com um amigo, né? E o amigo na sessão, tendo aí a mesma garagem que você, já dá para fazer também. Então aí você devolve o veículo, chama o seu veículo pessoal que vai estar dentro do corpo, que é o veículo que você deseja duplicar, ok? No meu caso aqui é um Wiss Futurassi, então já vou pegar ele aqui e vamos para o próximo passo, que é entrar novamente dentro da oficina com o Wiss. E aqui você vai colocar para entrar na oficina do amigo ou do player que esteja jogando. Ah, no meu caso eu estou entrando de um player aleatório aqui. Aqui dentro é muito simples. Você vai apenas sair, tá? Aperta o B aí e sair. Agora, basta você salvar essa cópia lá dentro do covo. Vai dar o armazém lotado, você confirma. Beleza, e agora é só sair para fora do com e continuar novamente. Vá até a sua oficina, pega o seu veículo gratuito, traz para fora, devolve ele, chama o seu carro que você deseja duplicar, que vai estar dentro do com. Vai na oficina, vai na oficina, entra na oficina de algum player ou de algum amigo, sai da oficina sem necessidade de nenhuma modificação e armazena o Wiss novamente dentro do com. E a duplicação vai estar feita. É uma duplicação de placa limpa, tá bom pessoal? Não é necessário que você tenha placas personalizadas, nada disso. A placa realmente troca. Tá aí, ó. Minha garagem tá aí lotada de veículos aí duplicados. Certo? Aproveitem, porque nunca se sabe até quando esse glitch vai durar. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.